Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista AutoSport A edição de julho de 2009, a edição de número 530 Exemplar de assinante, venda proibida E eu comprei, tá? Número 530, não era assinante AutoSport, julho 2009, tá aqui uma detalha lombada E na capa, o Spark, reação gêmea, este é o sucessor do Celta Uma das apostas da empresa até 2012, revelamos ainda o Agile Viva O novo classique, o Cruze Hatch O Spark não veio, mas veio o Onyx, né? Especial, duelos, Passat vs Mercedes, Celta vs Palio, Gran, Levina vs Zafira, Fusion vs Accord Pacotão de segredos, primeiro V6 Flex Medimos a força do BMW 325i E testamos a Versace Strada Cabine Dupla Sem mais delongas, olha esse fio já, que lindo Sem mais delongas aqui, vamos aqui apresentar e eternizar mais algumas páginas Mais uma linda edição, sempre que eu chego aqui no Sumário Informo que eu vou passar a revista em revista pra não prolongar o vídeo Caso alguém queira ler alguma matéria específica É só entrar em contato comigo nos comentários No Instagram, arroba Garagem do Chico E desde já, muito obrigado a todos aqueles que acompanham A gente segue a minha saga aqui, o Sumário Carta ao leitor do Marcos Vinícius Gasques Trabalho de equipe Você diz aqui as mensagens dos leitores aqui Referente às matérias das edições anteriores Isso aqui é sempre muito legal, né? Ou símbolo Infinição, enfim, uma volta no Volt Aí, o Volt da GM, ó Interessante isso aqui na... Com Cruze, né? Batidas polêmicas, esquisitices Inguinição Garagem ganhou vida Aqui as maquetes, né? Ou dioramas, né? Bem legal Água e açúcar dão brilho ao pneu Põe café, né? Histórias de sinos e trombetas Põe café, põe mel É uma mistureba Terceiro desafio Plascar Sai Brasil De design automotivo Olha que interessante As motos roubam cena Transformers 2 Anjos e demônios Lava rápido de luxo James Hunt Aí, ó Carro de Ettore Bugatti Vai Leilão Olha que legal Festival de airbags Propaganda da Meriva Posto elétrico no Brasil Olha que interessante Aqui os primórdios do elétrico Agora Olha que delícia de revista Você vê tanto carro assim Carros comuns Que a gente vê na rua Carros a combustão As revistas atuais Só falam de carro elétrico, né? Enfim Tudo ou nada Futuro da GM Aí, ó O que se temia a mesa E concretizou A GM norte-americana Pediu concordata Está sob intervenção Do governo federal Para a GM brasileira Isolada da matriz Agora é Tudo ou nada Em 2009 A GM Entrou em colapso financeiro Como o mundo todo, né? Muitas empresas Embraer Enfim Então, uma história Muito triste nessa época, né? Aqui o Cruze O Agile Olha o Classique Que é a nova carinha A Hilux Não ficou assim Mas ficou mais Quase, né? O Megane Por dentro do novo Uno Quase é o novo Uno, né? O K-Global Ford Ranger Volkswagen Amarok Fola da Esperança Que vira-volta BMW C3, cresce e aparece Tradição mantida Primeira volta Olha o Peugeot 308 Cc Lindo, né? Conversível Sensacional Haja álcool Mix o bicho Pajero Sport A Pajero Flex Bonitona, mas esses carros aqui É beberrão, mas é um boto do motor Estrada nova, estrada velha Estradinha cabine dupla Bem interessante Chegando perto da S10 Porque a estradinha cabine dupla Apesar de ser muito menor Eles tentaram aqui comparar Que estava chegando perto da S10 Muito interessante E hoje em 2024 É o carro mais vendido do Brasil Acreditem Pronto para o ataque, BMW 325i Olha que linda Sensacional Número de sorte Aqui a Zafira, sou fã da Zafira Tive uma em 2012, carro incrível Versus a Levina Aquela 7 lugares Simboliza a perfeição e a qualidade De lugares do estreante Grande Vini Da veterana Zafira Qual é melhor para a sua família? Olha que interessante Cara, Zafira Eu sinto saudade Até as crianças Sinto saudade Você arrebate os bancos traseiros Você arrebate os bancos traseiros Aquelas escondem aqui no assoalho E vira uma picape de tão grande Hoje eu tenho uma spin Você arrebate o banco Fica alto Você não ganha esse espaço interno Igual a Zafira Como o projeto da Zafira É bom Que projeto robusto Que carro incrível, né? Eu falo mesmo com muita saudade Que foi um dos melhores Se não for o meu melhor carro, né? Em qualidade Muito interessante Arte moderna Comparativo Passat CC vs LS É até complicado Para comparar A Mercedes com Passat Mas esse Passat Também é incrível, né? Os dois são sensacionais Questão de berço Olha que foto Lindo Fusion Sou fã Exato Fusion É muito lindo, né? Versus o Accord Baita de um carro Esse Accord Também, né? Movimento estudantil Celta vs Palio Olha aí Que belezinha Os dois vermelhinhos Venderam muito Esses carrinhos, né? A Ferruge Voltará A luz do sol Praticamente Não encontra espaço Para penetrar Na Densa mata Que percorre o terreno Candiforg Na Suíça Olha aí Que pecado Quanto carro Apodrecendo O cemitério Atrai muita gente Para a cidadezinha Que incomoda Os pacatos Boradores da região Mas tem Porsche Tem tudo Olha que judiação Isso aqui é uma mina De ouro, né? O dente azul Que faz mágicas Olha que garagem linda Porsche 147 Garagens Olha que incrível Meu sonho tem uma garagem Com minhas revistas Minhas miniaturas Assim Hora de dar tchau Quando o carro chega A determinada idade Fica difícil decidir Entre reformá-lo Ou vendê-lo Especialistas Ajuda a esclarecer dúvidas Olha que interessante Que legal essa matéria Modelos Preços novos Um merchanzinho Para ajudar a pagar as contas Sou expansivo Eu gosto de carrão Está aí Mais uma linda edição Apresentada e eternizada Se gostaram do vídeo Por favor Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Me sigam também no Instagram Arroba a garagem do Chico Até a próxima edição Um grande abraço Valeu